Então gente, já chegamos aqui no local, estamos aqui com o meu pai que vai contar, seu Antônio Ribeiro, vai contar bem a história aqui desse local aí pra gente, agora bem certinho. Pois aqui tinha uma luz que aparecia e diziam que era visagem, mas não era, era uma bola de fogo que vinha assim e caía ali onde tinha estufa, a estufa caiu. Ali onde caiu a estufa, essa estufa caiu com raio? Foi um raio que demoliu a estufa. Mas então essa bola de fogo aparecia ali onde era a estufa? É, aparecia, vinha aqui e caía aqui. Será que não é, Benofi, essa bola de fogo, Benofi, bateu nessa estufa e pensava que era um raio? Então essa luz vinha de onde? A luz vinha de lá, clareando e se acabava aqui. Bem no lugar da estufa aí, gente, veja que impressionante. E aí tinha o senhor que morava ali e ele sempre via visagem aqui. Ele sempre via visagem à noite? Via, via, até de dia ele via. Ô louco, nossa, essa aí então era a primeira estrada que tinha aqui na região? Primeira estrada que cortava o Taquari a Rio Arrô. E daí como é que eles abriam essa estrada na época? Não tinha patroa, não tinha nada? De careta, inchada, machada. Nossa, imagina o sofrimento. Ah, e tem um buracão aí, ó. Então tem aqui o sinal da estrada. Nossa, mas é muito antigo mesmo. E avisaram que o senhor vinha, via também, que acabava aqui nessa baixada que o savaleta. Nossa, né? A história desse senhor, como que ele era? Ele era um senhor muito antigo até, bem simples. Será que ele... Parava aqui nesse paiozinho, trabalhou com nós aqui e parava, trabalhava com todo mundo. Será que ele não... Eu desconfio que ele guardava as coisas aí, pô. Eu acho que ele guardava, porque ele era muito mão de vaca. O que ele ganhava, ele ia guardando tudo. Olha aí, gente. Então tem mais a possibilidade de achar alguma coisa desse senhor que enterrava aí, para ter enterrado alguma coisa em volta aí, né? Então, gente, vamos dar início ao detectorismo aí. Resolvi fazer primeiramente aqui em cima, quando meu pai contou que onde era a casinha, o ranchinho que ele morava aqui em volta. Olha o quarto aqui, pessoal. Olha aí. Tijolarada antiga aí, pelo chão. Mais uma ruína aí. O que será que tinha aí? Opa! Tem mais tijolos aí. Olha aí, gente. Quanto tijolo. Antigo. Será que era isso? Opa! Bateu em alguma coisa aqui, já. Está descendo, hein? Hoje estamos indo de trator fazer o vídeo aí, pessoal. Olha o pai na boleia do 65. Vai vendo esse trator aí? Não vende? Não. E não tem preço a relíquia nossa aí, gente. Hoje o pai vai contar bem certa a história lá em cima do que aparece, que a aparição do fantasma lá que morava, o senhor que cuidava lá do, da estufa lá em cima que caiu. Então, o pai está indo junto hoje, ele é que sabe bem a história do local, ele vai estar passando para a gente. É um vídeo diferente, hoje a gente está indo em trator fazer a investigação, hein, gente. Olha, o detector está na mochila aqui, inchado é que não vai faltar para cavocar lá. Tem bastante. Olha a pepita lá em cima, na frente. Pandorinha passou aqui. Vamos lá, gente. Nós encontramos alguma coisa lá. Provavelmente, acho que tem algum tesouro enterrado lá nesse local. Então, gente, já chegamos aqui no local. Estamos aqui com o meu pai, que vai contar, o senhor Antônio Ribeiro, vai contar bem a história aqui desse local aí para a gente. Agora, bem certinho. Pois aqui tinha uma luz que aparecia e diziam que era visagem, mas não era. Era uma bola de fogo que vinha assim e caía ali onde tinha a estufa. A estufa caiu. Ali onde caiu a estufa, essa estufa caiu com raio? O que que era? Foi um raio que demoliu a estufa. Mas então essa bola de fogo aparecia ali onde era a estufa. É, aparecia ali, aqui e caía aqui. Será que não é, Benofine, essa bola de fogo? Benofine bateu na sua estufa e pensava que era um raio. Mas a estufa era onde? A estufa é aqui. É bem ali onde eu estava mostrando mesmo, gente. Então estava certo. Pode ver que tem resto aqui no chão, né? Tijolo, teia, véia, né? Tem. Isso é uma construção muito antiga, né? Mais de uns... Faz uns... Trinta e poucos anos. Não é tão antigo assim, mas é... Então a estufa era... Era aqui? A estufa era aqui, sim. Então essa luz vinha de onde? A luz vinha de lá, clareando, e se acabava aqui. Bem no lugar da estufa aí, gente. Veja que impressionante. E o lugar onde o senhor morava, que ele via ali, o senhor que cuidava aqui do local, onde é que é? É, no Paiózinho ali, na hora que nós chegamos ali. No Paiózinho. Pode ir indo na frente, mostrando onde é que era e tudo que tinha aí. O pai que lembra bem da época. Aqui tem o Paiózinho, aqui tinha a estufa aqui, e aí tinha o senhor que morava ali. E ele sempre via a visagem aqui. Ele sempre via a visagem, à noite? Vinha, via. Até de dia ele via. Ô, louco! E a visagem que acabava ali atrás do Paió, onde tem uma estrada muito antiga, que ia para Rio Azul, entendeu? Carreiro de tropa. Nossa, essa aí então era a primeira estrada que tinha aqui na região? Primeira estrada que cortava o Taquari a Rio Azul. E daí, como é que eles abriam essa estrada na época? Não tinha patroa, não tinha nada? De careta, inchada, machada. Nossa, imagina o sofrimento. Aonde que é essa estradinha? É aqui para cima, que agora nós vamos mostrar. Aparece o sinal dela? Aparece. Então vamos vê-la. Vamos entrar. O lugar meio sumo, mas dá para chegar lá. Eu acho interessante esse abacaxi aqui, né? Como é que é o nome? É o ananás? Muito interessante. Deixa nos comentários, gente, quem conhece. Isso aqui é um abacaxi, né? Estou achando bem interessante, já vi. Abacaxi branco. Ah, e tem um buracão aí, ó. Então tem aqui o sinal da estrada. Nossa, mas é muito antigo mesmo, né? E avisar que o senhor vinha, via também, que acabava aqui nessa abaixada, que é essa valeta. Nossa, mãe. Veja, gente, que interessante o lugar. Ó, pode ver que ela é uma abaixadão aqui, ó. Mas isso aqui tem quantos anos que foi feita essa estrada aí, senão? Isso, mas cento e poucos anos, uns cento e cinquenta anos atrás. Nossa senhora, imagina o que a gente pode encontrar aqui nessa estrada aí, gente. Então ela passava aí? Passava aqui esse trajeto aqui, atorava, ia lá no passo fundo, o nome que deram, saía no pozinho e atorava para o Rio Azul. Que tal? Mas então, acho que seria isso, gente, mais o que a gente queria investigar, criar a lenda do lugar aqui, local muito antigo aqui, que morava, o senhor que cuidava ali da estufa ali, do lugar aí, que ele acabava vendo a assombração aí, o mais interessante era essa luz, essa bola de fogo, que vinha aparecer em cima da estufa e caiu a estufa. Caiu? Não sei se foi esse fogo, foi um raio que deu? Porque eles dizem que deu um raio muito grande aqui, o dia que caiu essa estufa aqui, só que eles não sabem se é o raio, se é essa luz que aparecia aqui, gente, essa bola de fogo. Mas a gente vai tentar investigar aí. Sabe como que era a história desse senhor aí, como que ele era? Ele era um senhor muito antigo até, bem simples. Parava aqui nesse paiózinho, ele trabalhou com nós aqui e parava, trabalhava com todo mundo. Será que ele não... Eu desconfio que ele guardava as coisas aí, pô. Eu acho que ele guardava, porque ele era muito mão de vaca, o que ele ganhava ele ia guardando tudo. Olha aí, gente, então tem mais a possibilidade de achar alguma coisa desse senhor que enterrava aí, pode ter enterrado alguma coisa em volta aí, né? Mas então seria isso, só se despeça do povo aí, pai. Até a próxima. Valeu, agora vamos partir para a investigação, que o detector está aqui na mochila e bora para a aventura aí, gente. Nos desejem sorte. Então, gente, vamos dar início ao detectorismo aí. Resolvi fazer primeiramente aqui em cima, onde meu pai contou que onde era a casinha, o ranchinho que ele morava aqui em volta. Então, conversando bem com meu pai aí, ele falou que esse senhor que morava aqui era uma pessoa muito mão de vaca, provavelmente, eu tenho quase certeza que ele andava enterrando dinheiro aqui, gente. Então, vamos primeiramente fazer uma investigação aqui em volta, nas redondezas aqui em volta do paiózinho. Daí depois a gente desce lá para baixo, aonde avistava fantasma e a bola de fogo lá, pessoal, beleza? Beleza? Então, partiu para o vídeo, hein, gente? E aí, gente. Sinal forte aqui, pessoal. Tudo sinal ferroso, mas vamos cavar. A gente não pode descartar nenhum sinal. Nossa, que superficial aqui, gente. Já saiu aqui. Olha, gente. Parece uma... Olha aí, pessoal. Parece uma faca antiga. Olha aí, ó. Um facão, uma faca. Acho que era tipo uma faca que poderia ser o cabo. Está quebrado, né? Tipo um machetinho assim, um cutelo. Só que está bem velho, né? Bem gasto. Quebraram o cabo aqui. Muito interessante aí, gente. Olha aí. Esgatando a história aí para vocês. Show de bola. Mais uma vez um detalhe aqui. Vamos mostrar bem para vocês aí. Estou achando que é tipo um cutelo. Aquela de picar carne, sim, gente. Olha aí. Um facãozinho. Fica nos comentários aí. Eu estou achando que era tipo um cutelinho, gente. Nossa, olha. Bem antigo. Isso aqui com certeza é da época aí, gente. Isso aqui era do senhor que morava aqui. O ranchinho. Fica nos comentários aí. Vamos ver se tem mais nada aqui. O rapaz do lado era bastante certinho, hein? É, gente. Acho que era isso mesmo. Bora para a próxima. O rapaz do lado é o que é isso. Opa. Olha, saí do ladinho ali, gente, também. Encontrei. Aquela faca ali, facão. Repicando. Vamos botar batendo sinal alto aqui, hein? Batendo sinal alto. O rapaz do lado é o que é isso. Aqui já saiu, gente. Bem superficial aí. Tem que ter cuidado aqui. Pode ser alguma coisa pequena, né? Para cá. Opa. Ó. Saiu. Ah, está aparecendo aqui já. Olha aí, gente. Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha a moedona. O Thiago não é Thiago se não achar uma moeda, né, gente? Olha aí. Nossa. E a de centenário de independência? Não. É, mas é aquela de mil réis lá, gente. Mil réis. Mil novecentos e vinte e sete. Não sei se vai aparecer aí. Mil novecentos e vinte e sete. Olha que moeda linda, gente. Isso aqui eu acho muito linda, essa moeda aqui. Sensacional, hein, pessoal? Já vai valendo aquele like lá, pessoal. Vamos ver. Ver se tem mais alguma coisa aí. Ó. Parou o sinal. Parou o sinal, gente. Vai deixando aquele like. Bora para a próxima. Vai deixando aquele like. o sinalzão forte aqui pessoal estourando aqui no máximo que batendo 30 35 e ensinar o alto aqui aqui hein pessoal tá aparecendo alguma coisa aqui já tá saiu olha gente olha aí o que é isso olha que interessante pesado aqui tô achando que é bronze com certeza que é bronze que eu conheço aqui só não olhar olha aí uma peça de bronze só que não sei o que que era isso não sei mesmo gente será que era um adorno de algum móvel antigo de algum candelado sei lá gente não sei mesmo mas olha muito bonito olha o brilho aqui ó esse aqui é bronze só no olhar que é o peso muito pesado aqui e esse brilho dourado aqui não me engano esse aqui é bronze bateu no sinal nobre no detector ali muito bonita peça muita bonita peça aqui ó fica nos comentários aí do que que poderia ser isso aqui gente se era do senhor que morava aqui quem souber já sabe o que fazer comenta aí gente beleza bora pra próxima k ó bora o pessoal se não vão lá e vamos ver o que que é aí pessoal Perto dos abacaxi Os ananás Nossa, um nozão bem forte aqui Nossa, só um pedaço de De bandeja velha, hein Aqui é bandeja de De tabaco Que tem que tentar fumar Olha só Esse achatinholo aí, já Olha aí Ó Mais uma ruína aí, já O que será que tinha, hein Opa Nossa, relampiou aqui, já Nossa, um relógio, pessoal Olha aí Um relógio Ó, o detector tá louco, ó Nossa, só tem terra Dentro lá, ó Ó, tá vendo? Dentro das ponteiras lá Será que é antigo isso aqui, gente? Eu não sou muito Entendedor de relógio, não Mano, não tá com cara de ser um relógio tão antigo assim, hein Será que era do Da época do senhor que morava aqui Quem conhece esse relógio aí Comenta se ele é antigo ou não, gente Porque aqui passa bastante gente Tanto pode ser uma peça antiga Como uma peça mais recente também Colocar lá é ativo até hoje, né? Então Tudo pode acontecer aí, gente Fica nos comentários aí, pessoal Beleza? Ó, parou o sinal aí Vai deixando aquele like E bora pra próxima Então, gente, então Como vocês estão vendo A gente tá acontecendo bastante coisa em volta Do paizinho aí Provavelmente Peças antigas aí Facão antigo Moeda De época Da época que o senhor morava aí Então Vamos prosseguir aqui nessa Nessa região aqui Onde meu pai falou Que eu passava a estrada antiga ali atrás Devia a sombração ali, gente Vamos continuar aqui nessa trilha aqui, pessoal Vamos seguir essa trilha aí Nossa Esse tijolo, hein, gente Olha aí Tijolarada antiga aí Pelo chão Só mais uma ruína aí O que será que tinha aí? Opa Nossa, que sinal forte aqui, pessoal Deixa eu trazer a câmera pra cá Que daí não vai aparecer, não Deu sinal aqui, ó No pé da Pé dessa árvore Tá sendo cedo Deixa eu levar a câmera ali Pra vocês verem Tá dando sinal aqui no pé da árvore, gente Deixa eu Arrumar a câmera aqui Então tá dando sinal bem aqui, ó Olha aí Esse tijolo antigo, hein Ó Ó Parece que tá passando mais um aqui Olha aí Nossa, o sinal O sinal tá aqui no pé Ó Sinal forte ainda Nossa Tem que matar aí, gente Nossa, já bati Bati mais tijolo, hein Olha aí, gente Quanto tijolo Antigo Ó Será que olha isso De raiz Não tem raiz, hein Tá aparecendo bem na câmera aí Tá Vou achar um pouquinho Aí Olha quanta raiz Nossa, tirou um pedaço aqui É só um recadinho rápido aí pra vocês Vocês que estão assistindo o meu vídeo aqui Vou fazer um pedido pra vocês se inscreverem No meu novo canal lá O Caçador de Lendas Vou deixar na descrição do vídeo aqui E no primeiro comentário fixado Vai lá dar uma força pra gente Olha lá, pessoal Um canal novo A gente vai estar trazendo só lendas inéditas aí pra vocês O Caçador de Lendas Se inscreve lá, pessoal Aparecendo bem no câmera, hein O Caçador de Lendas O Caçador de Lendas Aqui, ó Tá aparecendo alguma coisa aqui já Tem mais coisa aqui Olha lá, gente O que é isso? O que é isso, gente? Deixar do lado O que tem mais aqui? Olha aí Olha aí Olha que interessante Parece uma estátua Alguma coisa assim Deixando aqui do lado E aqui, ó Olha que saiu Olha que saiu Saiu Parece uma Um baúzinho Um porta-joia O que é isso? O que é isso? Olha que saiu Aquele ponto da cabeça Abriu Nossa senhora Olha isso Olha aí, pessoal Achamos um guardado, hein Nossa, é pedra Isso aqui é pedra preciosa Só pode Olha isso O que é isso? O barulho, hein? Barulho em cima da árvore Olha aí O maço de De dinheiro antigo Que dinheiro que é esse? Deixa eu ver aqui Estados Unidos do Brasil República dos Estados Unidos do Brasil Quem reconhece, gente? Deixa eu tirar aqui Dez cruzeiros Dez cruzeiros, hein, gente? Ó, mais uma de dez cruzeiros Ó, tudo de dez aqui Ó, esse aqui já é diferente Qual que é esse aqui? Banco Central do Brasil Um cruzeiro Nossa, só Só cédulas antigas aqui, gente Olha aí Olha o mação E Olha esse anel aqui Caramba, pessoal Achamos um guardado aqui Com certeza Esse aqui é do Do senhor que cuidava aqui Como meu pai falou Que ele era muito uma levaca Ele guardava dinheiro Olha aqui um relógio Parece que é relógio de ouro Sei lá o que é isso, gente Gente Vamos Vamos deixar aqui do lado Vamos passar O detector Pra ver se tem mais coisa aí Ó Parou o sinal aí, gente Gente do céu Olha isso Olha aí Essa coisa é muito linda, hein Pessoal, vamos Vamos cortar aqui pra estar Mostrando melhor os achados pra vocês aí, beleza? Recado importante Não percam Os próximos vídeos aí, gente Aqui no local Que aqui promete muito, hein, gente Já tem A lenda Da bola de fogo ali Que derrubou A estufa lá pra baixo E que o senhor acabava vendo Bastante assombração aqui Então provavelmente Tem alguma coisa enterrada lá Pode ter alguma coisa enterrada lá, pessoal Beleza? Não percam os próximos vídeos aqui no local Então, gente Estamos encerrando O nosso vídeo aqui hoje Pra não ficar muito longo, hein, gente Porque Esse local aqui vai ter muito lugar Pra investigar aqui Tem a Em volta aqui do paiozinho Que o senhor morava aqui Tem lá pra baixo A lenda Que aparecia a bola de fogo ali Que derrubou a estufa ali, gente Que diz que tem um tesouro enterrado lá Que parecia Fantasma Tem a estrada antiga ali Que meu pai contou Então a gente investigou Só aqui em volta Do paiozinho Onde ele morava aqui E a gente acabou Encontrando bastante coisa E acabamos descobrindo Um guardado dele E Vamos estar Mostrando pra vocês O que a Pepita tá ruzgando Acho que ela ruzgou aí, gente Tá vendo alguma coisa, hein Então primeiramente, gente Encontramos essa peça aqui Que eu acho que é um facão Antigo Uma faca Eu acho que era parecido Com um cutelo A gente queria ir picar a carne Assim Pode ver que aqui O cabo tá quebrado Bem interessante E fica nos comentários O que pode ser essa peça Depois a gente encontrou Uma moeda ali, gente De mil réis Que eu deixei aqui Simplesmente Evaporou Não sei se ela caiu Aqui no chão Passei o detector Aqui embaixo Por tudo Não consegui encontrar, gente Mas vai estar no vídeo Felizmente Perdi essa moeda aqui, gente Eu deixei ela aqui Simplesmente Não consigo achar De jeito nenhum Até Eu tô com medo Que pode estar acontecendo Alguma coisa estranha aqui Porque tem História de fantasma Aqui no local Creio eu Que posso sair Eu só ter perdido ela aí, gente Passei o detector e não consegui encontrar Eu pedi desculpa a vocês Mas no vídeo Eu vou deixar a foto ali Que tem aí no vídeo Pra só vocês virem, né Daí depois A gente foi descendo pra lá Em volta do pai Nós encontramos um relógio aqui Não sei se é da época aí, gente Porque aqui é frequentado até agora Mas aparenta ser antigo Olha pra ver Tem até terra dentro dele ali, ó Fica nos comentários também aí, gente De que época pode ser esse relógio Daí a gente adentrou O carreiro ali Indo pro lado daquela estrada antiga Ali atrás Num pé de um cedo ali Deu um sinal bem forte ali, gente E a gente acabou encontrando Olha aí, gente Como se fosse um porta-joia aqui E essa peça aqui Essa aqui, gente Esqueci de falar A gente também encontrou aqui Do lado do paiózinho Primeiro eu vou mostrar essa aqui Parece ser uma peça de bronze Não sei do que que era isso, gente Pra que que servia isso Se era um adorno de algum móvel antigo Alguma coisa assim Fica nos comentários Mas então Ali no pé do cedo Primeiramente Tava esse aqui em cima Olha, gente Parece uma tampa De alguma coisa Eu cavei ali Passei o detector Não contei mais nada Só Essa Caixinha aqui Tava cheio De dinheiro Guardado Que com certeza Era do senhor Que cuidava aqui Que meu pai falou Que ele era muito mão de vaca Então com certeza Que eram as economias dele Que o coitado guardou ali E acabou ficando sem valor Mas não era só isso Olha aqui O que ele tinha dentro também Olha esse anelzão aqui, gente Provavelmente esse aqui Um anel de prata Essa pedra azul Que não sei o que que é Se pode ser uma pedra preciosa Ou não Fica nos comentários aí Um relógio Tô se confiando Que seja um relógio De ouro Que o banhado é ouro Não sei Muito bonito Parece um relógio feminino E esse par De brinco aqui Que eu fiquei De boca aberta aí, gente Olha que coisa linda Isso aqui é muito lindo, gente Olha essas pedras aqui Isso aqui é coisa rica, gente Com certeza Isso aqui é uma joia preciosa Olha aqui, ó Pedras preciosas aqui Dourado aqui, ó Com diamante Muito lindo, gente Demais, demais, demais Então, gente Seria isso aí Quem tá chegando No canal aí Se inscreve Deixa aquele like lá Comenta bastante E fique Com esse cenário aí, pessoal Tchau Música Pois aqui tinha uma luz que aparecia e diziam que era a visagem, mas não era, era uma bola de fogo que vinha assim e caia ali onde tinha a estufa, a estufa caiu. A bola de fogo aparecia ali onde era a estufa. É, aparecia, vinha aqui e caia aqui. Será que não é, Benofine, essa bola de fogo, Benofine bateu nessa estufa e pensava que era um raio? Mas a estufa era onde? A estufa é aqui. É, bem ali onde eu estava mostrando mesmo, gente, então estava certo. Pode ver que tem resto aqui no chão, né? Tijolo, teia, velha, né? Isso é uma construção muito antiga, né? Mais de uns... faz uns... Trinta e poucos anos. Não é tão antigo assim, mas é... Então a estufa era aqui? A estufa era aqui no chão. Então essa luz vinha de onde? A luz vinha de lá, clareando e se acabava aqui. Bem no lugar da estufa aí, gente. Veja que impressionante. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí pra mais um vídeo pra vocês, pessoal. Então, já chegamos aqui ao local do vídeo passado, onde a gente encontrou uma botija lá do senhor que cuidava aqui, gente. Então, pra quem tá chegando agora no vídeo, aqui estamos num local aqui, gente, onde aparece uma bola de fogo, onde derrubou uma estufa antiga de fumo lá. O que que foi, bebê, tá? E daí, tinha um senhor que cuidava aqui do local, e ela acabava avistando bastante assombração aqui, e essa bola de fogo que descia lá, onde era a construção da estufa antiga, gente. Então aí, gente, o local da estufa antiga, que é onde a Pandorinha está aqui. Como vocês lembram, no vídeo passado, meu pai tava mostrando tudinho como que era aqui pra vocês. Ele contou a história aí também do local, que o senhor morava lá em cima, num ranchinho. Ele cuidava aqui da estufa, aqui do local, aqui, e ele avistava a assombração aí, e a bola de fogo. E disse que vinha aqui por cima, e se acabava aqui onde era a estufa. Então, essa estufa caiu, dizem que caiu com um raio, eles escutaram um estrondo muito grande, e, de repente, a estufa tava no chão. Então, gente, eu estou desconfiado que era essa bola de fogo que vinha aqui e bateu nessa estufa e derrubou ela, gente. Vocês podem ver aqui, podem ver, tá cheio de sinal aqui, ó. Agora é lavoura aqui, plantação. Podem ver aqui, ó, tijolo. Tijolo bem antigo aí, gente. Olha aí, esse tijolo maciço. Olha aí quanta ruína aí, gente, da estufa aí. Bastante no chão aí, podem ver, só tijolo, pedaço de telha, olha aí, gente. Então, vamos dar uma atenção maior aqui nessa área aqui, tudo aqui em volta, lá pra trás aí. Vamos ver o que a gente consegue encontrar, gente. E diz a lenda que pode ter um tesouro enterrado aí onde aparecia essa bola de fogo, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas aí, vamos pegar nosso detector que tá aqui na estrada e vamos começar com a investigação. Vamos levar tudo varrido esse local aí. Então, vamos usar a técnica do zigue-zague, hein? A gente vai e volta, levando tudo varrido e o local. E aí, olha aí, o sinal, hein? Sinal forte, hein, velho? Opa, fez um ferro aqui. Ó, olha aí. O que será que era isso? Olha aí, gente. Um ferro bem antigo, hein? Provavelmente da época aí da estufa aí. Poderia ser parte de um fogão aí do senhor que morava e cuidava aqui do local. Eu acho que pode ser uma peça de uma chapa, de fogão. Alguma coisa assim, hein? Bem interessante, hein, gente? Vamos partir pra próxima aí. Vamos levar pra guardar lá. Vamos lá. Tem mais uma coisa aqui, gente. Deixa eu pegar... Tirar aqui do lado. Vamos lá. Vê? Interferência aqui de tirar do lado. Alguma coisa aqui, gente. Deixa eu encurtar aqui. Vamos ver o que que é. Não foram pregos, né, gente? Tá na mão. Será que é, hein? Vamos ver. Ha! Ha, ha, ha. Olha aí. O que que eu falei? Um prego. Então, aqui vai ser bem complicado, gente, por ser um local de construção, hein? Um local de ruína. Então vai dar bastante lixinho hoje, beleza? Olha pra próxima, pra não ficar muito longo o vídeo. Vamos ver. 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 Olha, já está aparecendo aqui. Olha aí, gente. Mais um dente de grade aí. Esse aqui eu conheço o que é. Olha aí, pessoal. Ele é igual aquele pregão de dormento de trem, né, gente? Mas esse aqui não é. Esse aqui é um dente de grade. Era uma ferramenta agrícola que eles usavam. É como se fosse um pranchão de madeira cheio desses pregos, assim, gente. É como se fosse um rastelo gigante que eles engatavam atrás do cavalo para ir arrastando, para ir desmanchando o ferrão de terra, assim, gente, para deixar mais fofinha a terra, gente. Então, é um dente de grade esse aqui, beleza? Não vamos demorar muito aí, porque a gente está acontecendo bastante lixo aí, beleza, pessoal? Bora para a próxima. Gente, voltamos com mais um sinal bom, hein? Batendo o sinal nobre aqui no detector aí, gente. Demorei bastante, faz quase uns 40 minutos que a gente já está caçando aí, gente. Virando uma hora já de caçada aí. Encontramos só lixinho por enquanto. Agora que deu o primeiro sinal nobre aqui, gente. Agora a gente já fica mais animado. Vamos ver o que que é, hein? Aqui no meio, só no meio dos tijolos, gente. Olha aí. Nossa, isso está bem preto. Olha aí. Tijolão. Olha aí que está o sinal, hein? Está mais para baixo aqui. Opa. Está parecendo alguma coisa aqui. Nossa, gente. Olha isso. Deixa eu desligar o detector que está dando interferência. Capitano de Varte. Nossa, que legal aí, gente. Olha aí. Um elefante. Olha, gente. Caramba, isso aqui eu acho que é prata, hein, pessoal? Deu sinal nobre ali. Primeiro sinal. Sinal bom, hein? Um elefante aí, gente. Olha que legal. Olha que bonito. Focalizou bem agora. Que legal, gente. Muito, muito interessante, hein? Show de bola. Esse já vai valendo aquele lá, hein? Primeira peça bonita que a gente encontrou aí de qualidade, hein? Uma pratinha aí, gente. Vamos ver se não tem mais nada, hein? E bem em volta, hein? É, era só isso mesmo. Vou mostrar mais uma vez para vocês aí. Legal, hein, gente? Olha para a próxima. Ó, mais um sinal nobre aí, pessoal. A gente tem a formiga aí. Um monte de escombros aí, gente. Olha. Só telha aí. E tijolos. Olha, gente. O que é isso? O que é isso? Tá aqui, gente? Nossa, isso aqui é antigo, hein? Puxa. Olha aí. Uma correntinha. Bem antiga, hein, gente? Nossa vida. Essa aqui é antiga, hein? Olha aí. Tô achando que isso aqui é um bronze, gente. Um bronze ou cobre. Pode ver que ele tá ficando verdinho já. Pela ação do tempo. Então, o cobre, o bronze, fica verdinho assim. Ele oxida, né? Vamos ver se não tem mais nada. Diminui aqui. Não interferência. Ó. Parou o sinal. Era só isso mesmo, gente. Então, bora para a próxima. Próximo. Ó, mais um sinal nobre, gente. Tá batendo... Batendo prata aqui, pessoal. Ô, louco. Agora fica animado. Muito, ó. Tem muita escombro aí, gente. Muito tijolo. Olha isso. Vê. Aqui, né? Opa. Apareceu alguma coisa aqui já. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Será que é o que eu tô pensando? Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Moedona. Moedona de prata. Olha aí, pessoal. Estados Unidos... Da América. Quarta... Quarta dólar, pessoal. Uma moeda de dólar, gente. Caramba. Essa cara do senhor que morava aqui. Ó, 1982. Pode ser da época que o senhor morava aqui, ó, gente. Uma dona de dólar. Como que ele tinha um dólar, gente? Que interessante, hein? Show de bola. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Tem mais nada. Gente, eu tô pensando em investigar essa beirada de mato aqui agora. Tá meio sujo, mas... Mas vamos ter que entrar no mato aí, gente. A estufa era de lá até aqui, né? Então ainda tem essa beirada de mato aí pra gente investigar. Vamos... Vamos tentar aí, gente. Entrar aí. Tomara que... A gente não encontra nenhuma cobra, nada, hein? Vem aqui. Nossa, olha o sinal fortinho do mato, pessoal. Desligar o detector aí. Tá acabando a bateria aí, gente. Nossa, no meio do mato aí, pessoal. Vamos tentar dar uma... Uma limpada, hein? De vez em cobra, hein, gente? Deixa eu ver como é que tá pegando a câmera aí. Tá pegando bem? Eu uso cobra, hein, pessoal. Vamos dar uma... Uma limpada pra poder trabalhar. Enxergando bem, hein, senão... Local sujo, assim... É sempre bom você dar uma limpada antes. Pra você poder... Poder entrar... No local. Opa! Ó, cheio de... Descombro aqui também, ó. O que é importante é afiar a pazinha, ó. Ela serve de... De facão pra gente, ó. Ó, ela corta... Corta bem as coisas, ó. Como é que vem, só... Assim não. Tá aqui, gente? Vamos cavar. Vamos cavar aí, pessoal. Olha só. Terra... Tipo, a terra podre. Ó. Escombro aí, rio. Localizado novo. Nunca vai errado. Vem aqui. Calma, gente. Calma. Nossa, olha. Calma. 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 Calma, gente. Só fiapa de tijolo, hein. Calma. Então, lembrando, gente, que meu pai relatou que a luz descia bem aqui, nesse local, onde era a estufa antiga. Agora está dando um sinal bem forte aqui. Estamos animados aí. O que pode ser, hein, gente? Gente, já está aparecendo alguma coisa aqui. Deixa eu trazer a câmera aqui perto. Está aparecendo, deixa eu se firmar, alguma coisa tirando aqui, pessoal. Olha aqui, aqui e aqui, ó. Cuidado. E aí, pessoal? Olha só. Quebrei um pedaço, gente. O que será que é isso? Isso é uma cerâmica. Uma cerâmica dourada. Deixa eu guardar a pecinha aqui para não perder. Vamos com a mão aqui para não quebrar aí, pessoal. Pessoal! Olha isso! Vocês estão vendo? Deixa eu aproximar a câmera aqui. Olha aí, gente. Gente! Olha isso! Gente do céu! Encontramos alguma coisa aqui. Olha aí, eu quebrei a borda dela, gente. Gente, parece uma botija. Deixa eu ver se não sai. Vou ter que cavar mais aí do lado, gente. Gente, parece uma botija. Olha aí. Opa! Vai sair. Saiu, gente. Gente do céu! Olha isso! Pessoal! Olha aí, gente. Caramba! Vamos ali para o local mais limpo. Vou mostrar. Primeiro, deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Deixa eu pegar o detector. Deixa eu ligar aí. Parou o sinal. Olha aí, gente. O que que era? Caramba! Vamos para um local mais limpo aqui para a gente mostrar para vocês, beleza? Vou trazer aqui onde eu deixei os outros achados, hein? Gente, olha aí o que que a gente encontrou. Vamos fazer um vídeo sem corte para vocês. Deixa eu colocar aqui. Vamos ajustar. Olha aí, gente. Deixa eu buscar o detector lá. Pessoal, encontramos uma botija aí, gente. Dá licença. Vamos ver o que que tem aqui, gente. Opa! Olha aí, pessoal. Nossa! Olha o anjinho aqui, pessoal, dourado. Será que é ouro isso aqui, gente? Olha o peso. Caramba! Provavelmente é ouro, gente. Nossa, pessoal. Eu vou ter que... Olha isso! Olha isso aqui! Gente, eu vou ter que cortar o vídeo aqui. Eu vou ter que buscar um pano para pôr em cima aqui alguma coisa, senão a gente vai acabar perdendo, beleza, pessoal? Vou ter que dar um corte aqui, uma vez já quanta coisa tem aqui dentro. Olha aí! Eu vou buscar um pano ali na mochila e a gente já volta, beleza? Então, gente, voltamos aqui. Eu esqueci de trazer pano. Vou pôr na minha blusa mesmo, não dá nada. Em casa eu limpo. Vamos... Vamos virar aqui em cima. Para não perder nada, hein, gente. Vou deixar as peças que a gente encontrou primeiro aqui também. E vamos... Vamos virar aqui, gente. Vem que suja a blusa, não dá nada. Olha aí, saiu tudo. Olha que interessante isso aqui, gente. Parece uma cerâmica. Pintada de dourado, mas olha só essa peça aqui, gente. Que pena que eu quebrei ali. Olha aí o pedaço. Olha aí, gente. Que dó. Que eu quebrei aí, gente. Tem mais um pedacinho que eu guardei aqui. Caramba, que dó, hein. Fazer o quê? Mas detectorismo é assim mesmo, gente. Mas olha aí que peça. Só essa peça aqui, só essa botiga já é muito interessante, gente. Olha isso. Show de bola? Vamos aos achados agora. Nossa, pessoal. Olha isso. Aí aqui. Parece uma cruz. Com diamantes. Nossa, gente. Que coisa linda. Olha o anelzão aqui. Um anel laranja. Nunca vi um negócio desse, gente. Dourado aqui. Provavelmente é ouro. Uma pedra laranja aqui. Um brinco. Pessoal, pelo que eu estou vendo, é bastante joias aí. Olha essa peça aqui que interessante. Esse diamante aqui, pessoal. Olha aí. Parece ser joias aí, gente. As bandejinhas. O que que é isso? Nossa, um monte de bandeja aqui, pessoal. Olha aí. Será que é prata isso aqui, gente? Tá com cara de ser prata, hein? Deixa eu levantar aqui. Olha aí. Pessoal, tem um nome gravado aqui dentro. Gente, o mesmo nome em todas elas. Eu não quero mostrar pra vocês aí pra... Pra tá preservando a pessoa aí. Então eu vou virar do lado de baixo aqui. Pra vocês não verem o nome aqui, gente. Vamos... Vamos preservar aqui. Mas olha que interessante. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bandejas. De prata aqui, gente. Gente do céu. Isso aqui é prata pura, pessoal. Caramba. Vamos ver as outras peças lá. Vamos guardar aqui. Vamos ver as outras peças, senão a gente vai demorar muito aí, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha essa peça. A riqueza de detalhes aí, gente. Meu pai do céu. Que coisa linda. Olha essa joia. Parece aqueles broches de elfo, gente. Quem que assistiu o Senhor dos Anéis aí? Parece aquele broche que os elfos usam, né? Gente, isso aqui é uma joia muito fina. Olha isso. Provavelmente isso aqui é prata. Ou ouro branco, não sei, gente. E olha essas pedras aqui. Fica nos comentários o que pode ser, hein? Nossa, que joia linda, gente. Vamos ver o que tem aqui mais. Vamos pegando aqui, gente. Para tirar da terra aqui, né? Vamos tirar tudo daqui. Gente, a maioria é joias aqui que eu estou vendo. A maioria são joias aí, gente. Quem será que enterrou essa botija aí, gente? E a maioria parece joia feminina, hein? Parece ser joia feminina, pessoal. Deixa eu colocar aqui dentro da botija. Eu vou tirar essa terra daqui para ficar aparecendo bem aí para vocês. Essas peças que eu mostrei, vou deixar aqui do ladinho. Essas aí eu já mostrei. Então, para não misturar, hein? Vamos pôr aqui dentro da botija. Tomar cuidado para não deixar nada, hein? Não tem mais nada. Opa! Então vamos... Vamos derrubar essa terra aí, já. Aqui, uma correntinha. E... Não tem mais nada aí. Depois eu passo o detector ali para ver se não caiu nada. Agora vai aparecer, né? Vamos ver aí. Gente! Olha isso aqui. Olha isso! O que é isso, gente? Parece um rosário gigante. Interessante, hein? Olha! Parece prata. Diamante. Olha essa peça aqui. Olha a riqueza de retalhos. Gente! São muitas peças. Eu vou demorar muito para mostrar, hein, pessoal? Olha isso aqui, pessoal. Olha que coisa linda! Gente! Para não demorar muito... Olha isso aqui. Eu vou... Eu vou encerrar esse vídeo lá em casa. Que está... Está começando a pingar chuva aqui, gente. Quero pedir perdão para vocês. Deixa eu virar a câmera lá para vocês verem na serra lá. Olha lá, gente. Já está começando a dar uns pingos de chuva aqui. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Então, pessoal... Quem está chegando no canal aí, se inscreve, deixa aquele like, comenta bastante aí, pessoal. Conseguimos desvendar mais um mistério aqui da bola de fogo que derrubou essa estufa aí. Dizia que tinha um tesouro enterrado que a gente acabou encontrando. Então, tomara que nunca mais essa lua, essa bola de fogo apareça aqui. E chegando em casa, eu vou mostrar bem essas peças para vocês. Eu prometo a vocês aí, pessoal. Senão vai ficar muito, muito, muito longo esse vídeo aí, pessoal. E daí vocês vão acabar reclamando que eu demoro muito para mostrar, beleza, pessoal? Chegando em casa, eu vou limpar bem essas peças e filmar para vocês lá. E eu coloco no fim do vídeo para vocês, beleza, pessoal? Mais um mistério solucionado aí para vocês. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. 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 E como vocês estão vendo o local aí. Vocês já devem estar reconhecendo aí, gente. A gente já fez três investigações nesse local. Então, aqui a gente está nas ruínas assombradas aí, gente. Vai continuar a investigação ali do local que a gente parou ali. E a gente vai seguir aquela estrada antiga ali, que foi a primeira estrada que fizeram aqui na região que dava acesso ao Rio Azul. Então, é uma estrada aí, gente. É uma estrada aí dos 150 anos para mais aí, gente. E dava do local aí. Ele acabava vendo assombração aqui para baixo, gente. Aqui nesse local aí, onde é essa estrada antiga, meu pai. Aqui, primeiro sinal do dia, hein? Opa, está superficial aí, pessoal. Olha aí. Gente, olha isso, pessoal. Nossa, está barulho, não é, gente? Um barulhão ali para baixo. Está aqui, gente. Vamos ver o que é. Olha aí, pessoal. O que é isso? Vai descer ali por outro lado dessa árvore caída ali, até onde a gente conseguir ali. Lá está bem sujo, gente. Lá para baixo que o senhor via assombração ali. Então, já vamos ficar mais esperto aí, pessoal. Beleza? Opa. Opa, agora está dando sinal bom aqui, gente. Gente, já bati em algo aqui e brilhou ali, pessoal. O que será que é? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para vocês, pessoal. E como vocês estão vendo o local aí, vocês já devem estar reconhecendo aí, gente. A gente já fez três investigações nesse local. Então, aqui a gente está nas ruínas assombradas aí, gente. Então, eu dei esse nome para o local aqui porque tinha uma estufa muito antiga lá. E acabou caindo com uma bola de fogo ali, gente. Ela caiu. A gente até encontrou uma botija lá embaixo. Aqui um senhor morava aqui. Esse paiózinho aqui foi feito depois. Uma dessas mesmas madeiras aqui que era feita o ranchinho. Que esse senhor morava aqui e cuidava aqui dessa estufa, aqui dessa propriedade. Ele era um empregado da família. Como se fosse um capataz aí, gente. Um empregado da família na época, hein. Era um senhor muito mão de vaca. Ele acabou enterrando seus pertences. Aqui a gente encontrou os pertences dele ali, gente. Uma caixinha ali com joias dentro de dinheiro ali, gente. E ele via muita assombração aqui nesse local. Então, e agora nesse vídeo de hoje, a gente vai continuar a investigação ali do local que a gente parou ali. E a gente vai seguir aquela estrada antiga ali. Lembra que meu pai contou ali da história dessa estrada antiga? Foi a primeira estrada que fizeram aqui na região aí que dava acesso a Rio Azul. A visagem que acabava ali atrás do paió. Onde tem uma estrada muito antiga que ia para Rio Azul. Entendeu? Carreiro de tropa. Nossa, essa aí então era a primeira estrada que tinha aqui na região? Primeira estrada que cortava o Taquari a Rio Azul. E daí, como é que eles abriam essa estrada na época? Não tinha patroa, não tinha nada? De careta, inchada, machada. Nossa, imagina o sofrimento. Aonde que é essa estradinha? E aqui para cima que agora nós vamos mostrar. A primeira estrada que fizeram aqui na região aí que dava acesso a Rio Azul aí, gente. Então é uma estrada aí de uns 150 anos para mais aí, gente. Então ela tá, tem o sinal dela ali. Vamos tentar entrar ali, gente. Esqueci de trazer o facão, uma foice ali. Vai ser bem complicado, gente. Vamos tentar gravar ali hoje nos locais mais limpos ali. Depois se a gente não conseguir, a gente vai estar fazendo mais um vídeo aqui. A gente vai trazer uma foice, um facão para a gente conseguir entrar ali no meio do mato. Beleza, pessoal? Então quem tá chegando no canal aí, se inscreve. Deixa aquele like lá. Ativa o sininho e notificações, que é muito importante, gente. Muito importante para vocês estarem recebendo o nosso conteúdo em primeira mão aí. O YouTube não está recomendando os vídeos. Então, olha lá, gente. Entra no YouTube e procura lá. Porque quase todos os dias eu tô postando vídeo aí para vocês. Às vezes o YouTube não tá chegando a notificação para vocês aí. Sempre presta atenção se o sininho tá ativado. Ativa todas as notificações. Se você não sabe como que faz, pede para um filho, para alguém mais novo que saiba mexer. Ela pede para ativar o sininho e notificações para todas as notificações. Para vocês sempre estarem recebendo o nosso conteúdo em primeira mão. Quando eu gravar um vídeo e soltar lá, vocês vão estar vendo lá, gente. Primeira mão no seu vídeo. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas aí, partiu para a investigação. Então, gente, olha o local que a gente encontrou. É uma botija aqui do vídeo passado aí, gente. Uma botija do senhor, mão de vaca aí, que morava aí. Cuidava do local aí. Ele acabava vendo a assombração aqui para baixo, gente. Aqui nesse local aí, onde é essa estrada antiga. Meu pai falou que aparecia aqui, aí onde é essa estrada antiga. Aparecia essa assombração, ela vinha, descia e se sumia. Aí no meio desses abacaxi, gente. E avisar que o senhor vinha, via também, que acabava aqui nessa abaixada. Nossa, mãe. Agora me diga uma coisa. Como que a gente entra no meio disso aqui, ó, gente. Isso aqui é espinho puro. Olha aí, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês um detalhe. Isso aqui é espinho, gente. Ó. Espinho do brabo. Olha aqui, ó. Vamos enroscar. Olha aqui, ó. Vem que enroscou na roupa. Então é praticamente impossível de entrar aí, gente. Deixa eu mostrar a estrada aqui para vocês. Olha aí, gente. Aqui nesse buraco aqui embaixo, que é essa estrada antiga, aí, dos 150, 160 anos atrás, aí. Foi a primeira estrada que cruzava aí lá do Taquari até Rio Azul, gente. Podem ver esse baixadão aqui. Ela ia, vai até lá em cima. A gente saca ali para frente e já não tem mais nada. Já é terreno de planta. Até o único local que está preservado essa estrada é aqui, gente. Nunca foi mexido. Desde a época que ela foi desativada. Podem ver aqui o carreiro aqui. Aqui é a estrada, gente. Ela percorria aqui. Passava ali atrás. Onde esse senhor via assombração aí, gente. Ai, ai, ai. Tomara que no vídeo de hoje a gente não passe por apuros ainda. Beleza, pessoal? Vamos pegar nosso detector. E vamos investigar daqui para lá. Onde a gente parou no último vídeo aqui, gente. Vamos passar o detector tudo aqui em volta, nesse barranco aqui. E até onde a gente conseguir aqui nessa estrada, no local mais limpo. Beleza? Vamos investigar tudo aqui em volta, nesse barranco aí. Vamos continuar na trilha aqui, gente. Opa. Uma coisa aqui, gente. Deixa eu localizar bem. Aqui, primeiro sinal do dia, hein. Opa. Raiz. Opa, tá aparecendo alguma coisa aqui já Vou tirar aqui de perto da Detector Olha aí Olha aí gente Primeiro Primeiro achadinho Vamos ver o que é Parece um chaveiro Olha que lindo gente O chaveiro Nossa Senhora Aparecida Olha aqui Deixa eu ver Olha aí gente Nossa Senhora Aparecida Um tercinho aqui embaixo Olha que bonito gente E Opa, tem uma gravura aqui Tem um nome aqui atrás gente Mas eu quero Quero preservar aí O nome da pessoa Tem uma gravura aqui com o nome de uma pessoa aqui atrás Olha aí gente Que bonito hein Primeiro achadinho do dia Vamos ver se não tem mais nada ali Deixa eu pegar o detector aí Olha Para o sinal aí gente Vamos tapar o buraco hein E Bora Bora Para a próxima Vai chegar aqui nessa mata aqui do lado Pode ter mais coisa escondida Olha aí Opa Vamos sinal aqui Gente A gente vai tomar cuidado aqui Estão vendo essa planta aqui Isso aqui é uma ortiga Então ela É uma planta bem Venenosa Se você esbarrar nela Aí vai te dar uma energia Uma coceira muito grande aí na pele Então vamos Tentar cortar ela aqui Olha aí Deixa eu levar aí perto Para mostrar para vocês Essa planta É traiçoeira hein gente Ela é bem venenosa Tem que tomar muito cuidado com isso aqui Esses espinhos dela Que ela tem aqui também Se você tocar nele E está lascado gente Na folha Se esbarrou nessa planta Você está lascado Então a gente tem que tomar muito cuidado aí gente Deixa eu ver se está gravando certinho aí A gente sozinho Tem que estar conferindo Está aqui gente Sinalzão Opa Está superficial aí pessoal Olha aí Gente Olha isso pessoal Caramba Deixa eu vir mostrar aqui para vocês Olha aí pessoal O que é essa peça? Parece uma caixinha Um negócio de metal aí Gente Acho que é um fazqueiro Acho que ele está quebrado aqui Deixa eu ver o que está escrito aqui gente Se eu consigo ler aqui Supersonic Speedfighter Supersonic Speedfighter Ah olha aqui Tem um desenho aqui gente Parece ser um jato Supersônico Agora que eu estou entendendo Que eu li em inglês Aqui pessoal Não entendo direito A gente acaba demorando Para entender o que é Mas está escrito Supersonic Speedfighter Então provavelmente Esse aqui era um jato De guerra gente Um jato supersônico Olha o desenho ali Conseguem ver? E eu estou desconfiando Que isso aqui era Era um Um fazqueiro pessoal Deixa eu ver se eu consigo limpar melhor Aqui está cheio de terra Para avaliar Esqueci a escovinha Como sempre né gente Eu vou pedindo desculpa A vocês aí Olha aí Olha um detalhe Que Peça maravilhosa Olha aí gente Então aqui deveria ter uma tampa dele Aqui em cima Com o bico do jato Aqui que ele está faltando né Aqui tem um jato Está faltando o bico Que deveria estar na tampa né Mas então Olha aí Supersonic Speedfighter Está escrito aqui gente Show de bola hein Olha o outro lado Não tem nada Tem uma numeração Aqui eu acho Não dá para ver Interessante hein Show de bola Vamos ver se não tem mais nada aqui Deixa eu pegar o detector aí Olha Para o sinal Vamos fechar aqui o buraco Nem foi buraco Estava superficial aí E Bora Para a próxima Então gente Estou aqui faz uns Uns 20 minutos Investigando essa área aí Vamos Não encontrei nada aí pessoal Vamos Vamos dar atenção Na estrada antiga lá Beleza Então gente Estamos aqui Já dentro da estrada Aqui Vamos começar Fazendo investigação aí Para vocês Interferência Da pá aqui Vamos pegar Vamos levar Tudo varido aqui gente Esse local Daqui lá para cima Opa Nossa Está barulho Não é gente Um barulhão Ali para baixo Está aqui gente Vamos ver O que é Nossa Já de cara Primeiro sinal Já de cara Aqui Toma cuidado aí Pode estar superficial Vamos ver Aqui né Um tijolo 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 Já encontramos Tá dando interferência Aqui pessoal Não dá nada Vamos ver Saiu gente Está aqui Olha Está dando um baile Na gente Ó Está aqui Vamos Encolher Ele aqui Deixar o ping-pong Interligado Saiu Olha Vamos ver O que é Pessoal Já estou desconfiado Olha aí Deu um baile Na gente Mas saiu Está descendo Uma moeda Vamos ver Opa Olha aí Pessoal Olha aí Gente Nossa Mil Réis Mil Novecentos E trinta E nove Carimba Pessoal Olha aí Da época Essa estrada Era ativa Em Trinta e nove Essa estrada Era ativa Nossa Que linda Vamos ver O que que tem Traz aqui Tobias Barreto Tobias Barreto Mil oitocentos e Trinta e nove Mil novecentos e Trinta e nove Olha aí Gente Tobias Barreto Caramba Que moedona Gente Essa aí Sim Já vai valendo Aquele like Lá pessoal Beleza Bora continuar A investigação Vamos mudar A câmera mais Para frente Vamos continuar Olha aí Pessoal Deixa eu tirar Esses lixos Aqui da frente Olha aí Pessoal O que que é isso Vê se sai Saiu Gente Do céu Olha isso Nossa Pessoal Olha aí O que que a gente Encontrou Nossa Muito antigo Gente Olha isso Pessoal Parece uma Ó Tem um pedalzinho Uma bicicletinha Antiga Nossa Gente Caramba Que legal Olha isso Quanto tempo Tá Enterrado Aí gente Gente Uma bicicletinha Isso aqui De criança Caramba Gente Olha aí Show de bola Imagina Quanto tempo Isso Devia estar Aqui Olha aqui Na antiga estrada Aí pessoal Estamos aqui Dentro dela Ela percorre Até lá pra cima Encontramos Algumas moedas Hoje E Esse achado Que é muito interessante Como eu digo Não é o valor É o valor Histórico Da peça Imagina de quem Que foi isso Aqui gente Que legal Hein gente Sensacional Adorei Adorei Essa peça Aqui Já vai deixando Aquele like Pessoal Beleza E bora Pra próxima Uma coisa Aqui Bastante Cipó Saiu Alguma coisa Aqui Que é isso Não Não Gente aqui Eu deveria ter trazido Pinpoint A gente está Encontrando bastante Moeda Peças pequenas Então Ele acaba Fazendo falta Na falta Do pinpointer A gente faz assim Encurta aqui Segura Apertar Do pinpointer Do detector E Lá é A caça Um pouco mais Demorado Mas é assim Mesmo Tá pra cá Opa Esse aí Eu adoro Quando faz assim Quer ver Aqui Ó Já apareceu Já apareceu Aqui Gente E adivinha Mais uma moeda Aqui na estrada Antiga Gente Vamos ver Que moeda é essa Espero que seja Uma moeda É É uma moeda Sim Vamos ver Ah Esse aqui Um pouco mais Recente 50 centavos De 1960 Olha aí Alisa 50 centavos De 1960 Olha Do outro lado Aqui Olha Estamos encontrando Bastante moeda Aqui nessa Nessa estrada Antiga Isso aqui era Um Passador Do pessoal Que acabou Derrubando as moedas Não sei o que Que era Isso aqui Olha aí Olha aqui Atrás Estados Unidos Do Brasil Olha que legal Estados Unidos Do Brasil Olha Tá tudo Lixado Aqui Deve que tá Muito tempo Enterrado Aí né 50 centavos 1960 Show de bola Gente Vamos Vamos partir Pra próxima Deixa eu arrumar Essa câmera Como que tá Vamos levantar Um pouquinho Agora a gente Vai mais pra frente Vamos continuar A investigação Aí Vamos Erguer aqui O detector Tá muito Muito Curto Referência Da pá Ó Mais um sinal Aqui Gente Aqui mais No barranquinho Aqui agora Vou trazer a câmera Um pouco mais perto Pra vocês Não ficar tão longe Assim Deu sinal Nesse barranquinho Deixa eu ver Ali ó Vamos ver O que que é Ó Tem alguma coisa aí Vamos ver Saiu Ó Tá aqui Vamos fazer o mesmo esquema Encolhe o detector Aciona o pinpointer Aqui E deixa ele apertado Ó Saiu já Gente Vamos ver O que que é Olha aí Pessoal Olha aí Hoje É O dia Opa Derrubei no chão Que pena Eu ia mostrar Tava Tudo coladinho Ali No montinho de terra Mas vamos ver Que moeda é essa Vamos ver Que moedona É essa Pessoal Hoje é o dia Hoje é o dia das moedas Aí gente Na estrada Antiga Aqui Há mais de 150 anos Tem essa estrada Ó Que essa aqui é mais recente Essa aqui é mais recente Lembrando que passa Gente aqui Tras dias de hoje A gente pode estar Encontrando achados Da época lá 150 anos Como achar Achados recentes Também né Vamos ver Essa aqui é de É de cruzeiro Ó 500 cruzeiros Olha aí gente Ela tá Tipo bem Detonada aí Parece que aconteceu Alguma coisa Bateram com ferro Em cima dela Alguma coisa assim Olha aí 500 cruzeiros Vamos ver a data Ela tá meio Danificada Mil Aqui tá Mil setecentos E não sei o que Mas isso aqui Não deve ser a data Da moeda não Que é 1992 Provavelmente Parece que Essa é de 92 Aqui gente Não lembro 92 era cruzeiro Ainda gente Deixa nos comentários Eu não sou dessa época Eu não Era bebezinho Essa época Eu não lembro de nada Olha aí Tiradentes Que moedona bonita Hein gente Show de bola Já vai valendo Aquele like E bora pra próxima Então pessoal Já investigamos Toda a área mais limpa Aqui Da estrada Deixa eu mostrar pra vocês Que passar a câmera pra cá Olha lá A gente veio de lá Lá no carreiro Lá A gente Acabou encontrando Um chaveiro A gente desceu Nessa área Começou a achar moedas Moedas Uma rodinha Da bicicleta Antiga Ali Da criança Acontecemos mais moedas Aqui E agora a gente vai descer A gente vai descer ali Por outro lado Dessa árvore caída Ali Até onde a gente conseguir Lá tá bem sujo Lá pra baixo Que o senhor via Assombração Ali Então Já vamos ficar mais esperto Aí pessoal Beleza Vamos Vamos prosseguir com o vídeo Bem complicado Passar o detector Ele tá muito sujo Então vamos Vamos passar aqui na área Que tá um pouquinho mais limpa Daí essa área mais suja Deixamos pro vídeo que vem Será alguma foice Alguma coisa Pra gente ir limpando Pra poder passar nessa estrada antiga Que ela tá Totalmente tomada Aqui pelo mato Por esses abacaxis Aí Esses ananás Aí já Tomaram todo Toda a estrada antiga Aqui Então infelizmente Vai ter que deixar pra próxima Lá aquela parte de lá Tá Uma coisa aqui Olha aí Esse aqui eu vou cortar É já Esse aqui o mortiga Além de atrapalhar a câmera Vai Deixa eu pegar Caluva Não Nem caluva Não vou pegar Aqui Pode cruzar o espinho Aqui Tá atrapalhando a câmera E eu aí também Mais o mortiga Tem que tomar cuidado Com isso aqui E um sinal aqui Gente Vamos ver O que é Não parece ser Sinal nobre Não Mas bem forte Ó Vamos ver O que que tem aqui Será que tem aí Aqui uma estrada centenária Então Cada sinal É uma surpresa Isso aqui é algo pequeno Opa Aspona Alguma coisa Aí Vou puxar Opa Olha aí Gente Olha aí Pessoal Parece Um Paralama De bicicleta Será que era dessa aqui Olha aí Deixa eu ver Como que tá A câmera aí Deixa eu passar pra cá Olha aí Gente Fica nos comentários Mas eu tô achando Que é um paralama De De bicicleta Antiga aí Olha aqui Que ainda tem um Um sinalzinho De como que era Ó Tem uma tinta dourada Branca Verde Aqui ó Beijo aí pessoal Que joia Esgatando a história Aí pra vocês Hoje Já encontramos Uma bicicletinha Aqui E agora Paralama Será que era dessa? Será que era? Acho que não né Gente É muito Muito grande Pra ser dessa aqui Essa aqui é de criança Essa aqui é adulto Né Vamos ver se tem mais coisa lá Vamos Partir pra investigação Mas já vai valendo like Pelo resgate de história Que a gente tá Trazendo aqui Dessa estrada antiga Gente Tem mais coisa aí Gente Você que achou Uma bicicleta agora? Olha Eu tô achando Que é só fragmento Ah não Tem mais coisa aqui Eu ia dizer que era fragmento De Do pedaço Ah aqui ó Encontramos outro pedaço Outro pedaço Olha aí Mais um pedaço Provavelmente Era daqui Olha aí Gente Ó Mesma tinta aqui Como será que era isso Antes né Tô tentando imaginar Ela Ela na Na época dela Toda Toda bonita Essa bicicleta Aqui Já Ó Deixa nos comentários E quem lembra Vai deixando nos comentários Como que era Pra mim Pra mim Contar pra vocês Depois Tentar achar A foto Pra mim Colocar pra vocês Depois Bem interessante É Agora parou aí Parou o sinal Opa Opa Agora tá dando sinal Bom aqui Deixa eu ver Trazer essa câmera Mais perto Acho que vai ficar Muito longe Agora Pegou lá no toco Lá pessoal Vamos trazer pra cá Essa câmera Pegou aqui no toco Deixa eu arrumar aqui Sozinho assim mesmo Vai tremer a câmera Até eu arrumar É normal Gente Tenho paciência comigo Que nem dizia o Chaves Que nem dizia o Chaves Ninguém tem paciência comigo Tem que ter paciência comigo Gente Que eu sou sozinho Até tinha que mudar O nome do canal Detectorismo Sozinho na selva Ó Dá um sinalzão aqui Sinal bom Gente Ó Ó que interessante Aqui pessoal Isso aqui é uma casca Da árvore aqui Olha as espinhas Essa árvore aqui Na minha região Se chama Mamica de cadela Tem um nome Meio esquisito Gente Mamica de cadela Mas é o nome Aqui da minha região Porque é parecido Com as mamas Da De cadela Da cachorra Por causa dos espinhas Que lembra A mama De De cadela Então O nome aqui Na minha região Mamica de cadela Mas vamos dar atenção Ao sinal aqui Do sinal aqui Nossa Já tem uma raiz Aí Já na arrancada Raiz Passando o detector Pra ver bem Onde que tá Ainda tá aqui Ainda tá aqui O que será O que será Que tem ali Opa Gente Já bati em algo aqui E brilhou ali Pessoal O que será que é Vamos Aproximar a câmera Aqui pra vocês Deixa eu ajustar Aqui Bateu Em alguma coisa Aqui Vou dar licença Aqui Olha aí Olha aí Gente Desculpa Que eu bati Na câmera aqui Olha aí Gente O que que é isso O que que é isso Pessoal Segundo Classificato Costa Marinha Credo Gente Se eu lembro Encontrei alguma coisa Parecida com isso Que escrito Costa Marinha Em algum vídeo Meu Agora eu não vou Lembrar Gente Mas eu já Encontrei alguma coisa Com esse nome Aqui O que será Que é Olha aí Olha pessoal Tá colado Aqui Nossa senhora Tá bem Saiu Olha aí Gente Pessoal Parece uma moeda De ouro Olha aí Gente Tava Colado Aqui Vamos ver Aqui Opa Sem escovinha Hoje Mas é assim mesmo Assim mesmo Nossa Gente Olha que lindo Tem um navio Aqui Gente Um navio Parece um iate Parece um navio Né gente Parece aqueles navios Gigantes Sim Nossa Que lindo Gente Segundo Classificato Costa Marinha Essa moeda De ouro Batei mais coisa Lá gente Tô vendo aqui Vamos ver O que tem aqui Opa Tô dando licença Gente Olha aí Um anjinho Olha o peso Dessa peça Pessoal Será que é ouro Isso aqui Gente Olha o peso Caramba Olha o que a gente Acabou encontrando Aqui pessoal Na estrada Antiga Centenária De mais de 150 Anos Olha aí pessoal Sensacional Os achados De hoje Pessoal Já vai deixando Aquele like Vamos ver se não tem Mais nada Vamos afastar a câmera Aqui pessoal Porque se não Vai dar interferência No detector Cadê ele Aqui Vamos ver O que foi isso Escutaram o barulho Gente Um barulho muito estranho Esse local Parou o sinal Parou o sinal Aqui gente Parou o sinal Então Era isso mesmo Olha o que a gente Resgatou Aqui dentro Do lado Aquele toco Ele é um anjinho Aqui Dourado Pesado Será que é ouro Não sei gente Depois eu vou Avaliar essa peça Parece um metal Metal pesado Se não for ouro Pode ser bronze Uma liga Assim gente Aqui é pesado É pesado Isso aqui Segundo classificado Costa Marinha Eu já encontrei Alguma coisa Com essa escrita Uma vez Tem um Um navio E essa moeda Que eu estou achando Que é uma moeda de ouro Olha aí Sensacional Bora para a próxima Então pessoal Estamos encerrando O nosso vídeo Aqui hoje Vamos com os achados Do dia Que a gente acabou Encontrando aqui Nessa estrada Muito antiga Uma estrada De 150 anos Conseguimos resgatar Bastante coisa Vamos mostrar para vocês Primeiramente Ali do lado A gente acabou Encontrando Este chaveirinho Muito bonito Chaveirinho De Nossa Senhora Tem um tercinho Estou achando Que essa peça Não é muito antiga Porque Pessoas Circulam esse local Até os dias de hoje Então pode ter Achados antigos Como achados Mais recentes Também Muito bonito Tem um nome ali atrás Eu quero preservar O nome da pessoa Não quero mostrar Depois ali para cima A gente acabou Encontrando Esse far esquerdo Aqui gente E esse aqui É uma peça Muito antiga Essa aqui é Peça de coloracionador Tentei encontrar Tentei encontrar A tampinha dele Aqui pessoal Não consegui Acabei encontrando Só ele mesmo Mas olha que legal Aqui gente Olha ali tem um Deixa eu deixar aqui Tem um Um avião aqui gente Está escrito ali Supersonic Speed Fighter Então gente Esse aqui Um jato Supersônico Que tem desenhado Aqui Nesse far esquerdo Então devia ser Muito bonito Com a tampinha Que completava Ele gente Show de bola Depois encontramos Uma moeda De mil réis Aí gente De mil novecentos e trinta e nove Uma moeda muito linda Aí Atrás tem Tobias Barreto Aqui atrás Olha que linda Moeda gente Show de bola Hoje foi o dia Das moedas Aí gente Encontramos muitas moedas Encontramos uma aqui De cinquenta centavos De mil novecentos e sessenta Essa é um pouco Mais recente Aí gente Show de bola Daí encontramos Essa moeda Que eu acho muito linda Aqui de Tiradentes Muito bonita Essa moeda aqui Gente É Quinhentos cruzeiros Aí Olha que lindo Gente Pegando a luz do sol Aqui Tá Brilho 500 cruzeiros Show de bola Aí pessoal Essa aqui Tem duas datas Aqui Uma é Mil novecentos Mil setecentos e noventa Não sei o que Que eu acho Que não é a data Da moeda É a data Acho que Do Tiradentes Ali gente E ali do lado Tem mil novecentos e noventa e dois Então É uma moeda de cruzeiros Quem lembra Que ano circulou cruzeiros Aí pode Pode deixar nos comentários Daí encontramos Essa peça Que eu achei muito linda Também gente Sensacional Olha tem um Um navio Aqui pessoal Bem pesado Parece uma medalhona Tá escrito aqui Segundo classificato Costa Marinha Não sei o que que é isso Fica nos comentários Mas tem um navio Aqui desenhado No No mar Aqui Muito lindo Show de bola E daí Ali pra cima Primeiro Vamos passar pra cá Encontramos Essa bicicleta aqui Pessoal Olha a idade disso Na hora Que eu Que eu Que eu encontrei Que me veio na cabeça Que lembra Do triciclo Do 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 Kiko Quem lembra Gente Será que não é Do Kiko Gente Será que o Kiko Passou aqui Pessoal Olha aí Encontramos O triciclo Do Kiko Ai 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 Gente Que show de bola Tô brincadeiras A parte Aqui Mas é um triciclo Muito Muito antigo Isso aqui Gente Isso aqui Deve ter uns 50 anos Aí gente Pelo estado Que tá aqui Deve ser uns 50 anos Não é Pandorinha Veio ver os achados Agora Me ajudar a achar Não ajuda Preguiçosa Vem só pra ver Olha aí Gente Então Eu achei um dos achados Mais interessantes Não pelo valor Isso aqui não é ouro Não é prata Mas é o valor histórico Da peça Gente Imagina como que era Isso aqui Quando Quando era novo Que coisa mais linda Show de bola Então encontramos O triciclo Do Kiko Ai Ai E daí Pra baixo Também Olha aí Gente Encontramos Dois paralamas Aí De bicicleta Olha aqui Tem a tinta Ali Uma tinta Dourada Ali Com branco Verde Que aparece Ainda Que não tá Tomado Pela ferrugem Então Eu sei que moeda Eu sei que moeda É essa Ela tem umas marcações Ali Mas não dá pra entender Tá muito apagado Muito antigo E junto com esse aqui Que eu já mostrei Essa Parece uma medalha Que tava Essas três peças Essa moeda Tava grudado Nessa aqui Tava cheia de barro Grudado E esse enginho Junto Depois passei O detector De volta Aqui No toco Não apareceu Mais nada E aonde a gente Conseguiu investigar Pessoal A gente Investigou Nesse vídeo Os locais Mais limpos Depois Gente No próximo vídeo A gente vai trazer Uma foice Alguma coisa E vai Tentar se arriscar Se enfiar E no meio Desses abacaxizeiros Esses ananás Que dizem O meu pai Conta a história Que aparecia Assombração aqui Que o senhor Que morava aqui Ele enxergava Saia daqui Dessa estrada E descia Bem no meio Desses abacaxizeiros Gente Então Pode Ter Alguma coisa Aí gente Então fica Para os próximos vídeos A gente vai vir Mais preparado Beleza pessoal Quem está chegando No canal Se inscreve Deixa aquele like Comenta bastante Ativa o sininho De notificações Gente Que o youtube Não está recomendando Os vídeos Ativa o sininho Para todas as notificações E sem mais enrolação Quero agradecer A vocês Por ter me acompanhado Até agora Nessa aventura Estou muito feliz Por resgatar Essas peças Nessa estrada Muito antiga E Sem mais enrolação Fiquem Com este Cenário Aí pessoal Tchau 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 Tchau